Olá pessoal, hoje o dia foi puxado, bem cansativo, mas a gente está se preparando, né, os momentos finais, a prova já é domingo agora, primeira fase, todo mundo aí na expectativa, a gente também, com certeza os professores, todos nós aí estamos na esperança grande, de vocês que principalmente estiveram aqui acompanhando a gente pelo canal, possam ter sucesso dentro dessa aprovação, na primeira fase, mesmo que a específica de vocês não seja, né, de geografia, mas ter contribuído para a formação de vocês já é alguma coisa. Bom, eu quero falar um pouquinho aqui nesse ponto a respeito da economia, né, do nosso estado, trazer alguns pontos que sejam relevantes, não dá para abranger todas as coisas e principalmente saber o que é que vai ser cobrado lá, mas a gente tem alguns tópicos, né, que vale a pena a gente mencionar, tá bom? Então, que tópicos são esses que a gente precisa saber, gente? Primeira coisa em relação à composição da nossa agricultura, perdão, da nossa estrutura, certo? Lembrando que a economia, ela é dividida em três, em três anos, né, ou três setores, setor primário, setor secundário, setor terciário. No setor primário, eu vou ter o extrativismo, né, principalmente eu tenho o extrativismo e a atividade agrícola, as atividades mais voltadas para o campo, né? Aí, no segundo setor, nós vamos ter as indústrias, as indústrias de base, de transformação e no terceiro setor, eu vou ter o comércio e os serviços, né? Então, o setor primário, eu vou ter o setor agrícola, o extrativismo, a pecuária, setor secundário, todos os ramos da indústria, no terceiro, o comércio em geral e os serviços. O nosso estado, esses três setores da economia, né, no estado, eles estão espalhados, né, em relação ao espaço. Nós vamos ter lugares que são amplamente voltados para o setor secundário, outros voltados mais para o setor terciário e algumas produções, principalmente onde eu vou ter a agropecuária, é uma produção agrícola irrigada, né, uma produção irrigada que vai mesclar as duas coisas, é uma produção agrícola mais voltada para a indústria, certo? Onde englobará a agropecuária. Bom, dentro do nosso estado, nós temos alguns princípios, tem algumas características que eu... Então, o que a gente tem de destaque aqui também em relação ao Ceará? Nós temos a produção... Nós temos uma... Principalmente de calçados, as criações, certo? A nossa economia, né, que no setor de exportação, né, até o ano de 2008, o setor calçadista, né, ele ainda estava ocupando uma das maiores colocações, mais de 20%. A produção de cores e peles, e aí principalmente de caprinos, né, a castanha de caju, as outras frutas, a fruticultura, 10%, O tecido e fio de algodão ocupou 7%, as ceras vegetais, destaque aqui dessas ceras vegetais, principalmente para a carnaúba. A carnaúba tem um destaque enorme aqui, né, para nós, principalmente a produção de ceras para polimentos, né, seja de automóveis, de móveis em si, né, a cera da carnaúba é muito utilizada, muito requisitada. A produção de máquinas e equipamentos, né, ficou apenas com 3%, e os outros setores da economia, né, no caso aí os comércios, comércios e serviços, ficou em termos de 23%. No ramo das importações, né, o Ceará acaba absorvendo mais produtos siderúrgicos, para abastecer as nossas indústrias, o maquinário, né, o trigo, que vai fazer parte principalmente aqui do comércio, né, sobretudo para a fabricação de massas, e o nosso pãozinho de cada dia, né, as máquinas e equipamentos, a produção de indústrias químicas, fios e tecidos, e a geração de energia eólica, são alguns destaques que nós podemos ter aqui. Outro destaque que eu trouxe aqui para a gente dar uma... Outro setor que a gente pode verificar aqui, né, que é nesse site, nesse site do IPES, a gente pode analisar... Deu uma congelada aqui, mas já estou aqui de volta. Aqui a gente pode analisar, dentro do site do IPES, alguns parâmetros, né, chamando o Ceará em mapas, O que acontece na nossa capital, também, principalmente dentro da área da região metropolitana. Aqui no site do IPES, tem um destaque aqui, né, para a formação do produto interno bruto do nosso estado, trazendo principalmente para dentro dessa área, gente, que é a chamada região metropolitana de Fortaleza. Os nossos destaques aqui são para essas áreas em vermelho, e o que é que eu tenho de destaque aqui nessas áreas em vermelho? Aqui fica a região metropolitana de Fortaleza. E o que é que eu tenho de... mais interessante aqui, ó, São Luís do Curu, é onde eu tenho o complexo portuário do PECEM, certo? De onde a gente tem um grande abastecimento e comércio aqui, via aquática, né, sai do... entra e sai do Atlântico. Aqui no interior, onde nós temos Sobral, que também tem uma grande produção, comércio, serviços, certo? Também de industrialização, destaque aqui, né, para Sobral, no interior, mas o maior destaque, certamente, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Dentro do campo de industrialização, né, das áreas mais próximas aqui, destaque maior vai para Maracanã-U, o conjunto industrial do Maracanã-U. E nós vamos ter uma grande participação também aqui no Eusébio, Aquiraz e Horizonte. Todas as outras áreas aqui têm participação importante, né, mas essas áreas destacadas de vermelho é onde nós temos a maior concentração aqui dos nossos complexos relacionados à indústria, né, no campo do Ceará. Então, essas foram algumas informações, né, trazendo aí para vocês. Lembrando que a parte de comércio e serviços, né, dentro do Ceará, principalmente no campo do comércio, nós vamos ter um destaque para os pequenos comércios, sobretudo o comércio voltado para as lojas, né, locais, estabelecimentos locais. E o comércio internacional também, já que o Ceará tem esse destaque. Uma atividade também econômica que o Ceará tem se destacado muito, gente, é a criação de camarões, tá, que vocês podem encontrar lá na prova conhecido como carcinicultura. É um termo bem complicado, né, e às vezes até meio que desconhecido para nós, né, esse termo carcinicultura, mas é também o que a gente acaba tendo dentro dos destaques aí no Ceará. Então, são só algumas informações, talvez possam auxiliar vocês aí na preparação para a prova. Então, que no domingo tudo dê certo, muita calma, né, concentração com aquilo que a gente viu dentro dessas nossas videoaulas e que vocês também já absorveram durante o ensino médio. Vocês têm muita capacidade de não zerar a prova, né, de geografia, e conseguir a pontuação suficiente aí para ir para a segunda fase, tá bom? E aí eu quero, na próxima semana, já me comprometer com vocês, né, logo que a UES liberar lá a prova, a gente poder fazer os comentários e de repente ver, né, o que aqui já saiu lá dos conteúdos que a gente viu dentro das nossas aulas, tá bom? Então, no mais eu quero agradecer a todo mundo que sempre participa conosco aqui, estar junto das nossas videoaulas. Um grande abraço, gente, e até a próxima.